O que é que ele fez de bom para o Búzios? Ele fez a escola da Vila Verde, prometeu que ele fazia creche, ele não fez porque o doutor André entrou, foi esperando nele, mas espero que ele ganhe, a promessa dele vai ser cumprida. Teu nome completo? Maria Luísa. Posso usar tua entrevista na internet? Pode? Oi. Posso usar tua entrevista na internet? Eu vou atender ele.